Oi, eu sou a Joy e hoje é o dia da gente testar mais uma marca de chocolate pra mais um vídeo da série reviews aqui no canal. O chocolate de hoje é da linha Melkin da Harald, tipo blend. Algumas pessoas têm me pedido pra trazer ele aqui. O chocolate blend fica entre o leite e o meio amargo, na verdade ele é uma misturinha meio a meio entre os dois. Nós vamos testar ele pra ver se ele é bom de trabalhar, se é fácil de trabalhar, se é gostoso, enfim. Bom, a ideia permanece a mesma dos outros vídeos reviews aqui do canal. A proposta aqui é a gente analisar os chocolates que a gente pode estar utilizando nas nossas produções, bombons, trufas, barrinhas e tudo mais, pra entender as diferenças entre as marcas e avaliar como elas se comportam no derretimento, na pré-cristalização, depois de já cristalizado, na hora do desenforme, pra saber se é fácil o manuseio, se não é. E claro, falar um pouco do sabor também, se o chocolate é saboroso, se deixa sabor residual de gordura na boca, essas coisas. Então eu vou temperar, moldar, desenformar, provar e te contar um pouquinho de tudo isso. Esses vídeos eu faço pra dividir a minha opinião do que eu, Joy, acho de trabalhar com o chocolate dessas diferentes marcas. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal falando de outras marcas, como o Genuine Meio Amargo, a cobertura confeiteiro da Harold, o Garoto, o Nestléia Leite e o Nikkei Amazônia em 70%. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link com toda essa playlist pra você assistir depois todos esses chocolates e comparar caso você não tenha assistido ainda. Se você não assistiu, eu recomendo que assista porque isso ajuda a gente a perceber as diferenças entre as marcas na hora de escolher qual comprar. Isso faz bastante diferença. Eu sempre gosto de deixar bem claro que eu não tô aqui fazendo nenhum tipo de propaganda, eu tô somente dividindo a minha experiência com você pra te mostrar como é trabalhar com esses chocolates de diferentes marcas e compartilhar com você a minha opinião de forma transparente mesmo, contando o que eu realmente achei e contando tanto os prós quanto os contras. Ou seja, não é propaganda, é só a minha opinião pessoal mesmo, certo? Então deixa eu te contar como é que vai ser esse vídeo. Primeiro eu vou te falar um pouquinho sobre ele, sobre os ingredientes que o Melkin Blend contém, depois nós vamos ver algumas informações importantes que a gente pode observar na própria embalagem do produto e depois disso nós vamos também abrir a embalagem e ver as características, ver como é que ele é e vamos derreter ele pra ver como é que ele se comporta no derretimento. Eu vou temperar com banho-maria frio e nós vamos moldar uma barrinha só pra gente ver como é que ele se comporta na cristalização final e ver de desenformar e depois de desenformar, claro, nós vamos provar pra ver se ele é gostoso, se ele deixa sabor residual de gordura, enfim. Durante todos esses passos eu vou te contando quais são as minhas impressões, se eu observo algum ponto forte, algum ponto fraco e no final disso tudo eu vou dar uma nota de 1 a 10 e contar se eu recomendo e em que casos eu recomendo. Antes de tudo, um lembrete, apesar de eu preparar uma barrinha aqui de derreter, fazer a temperagem moldar, esse não é um vídeo de receitas ou técnicas, mas sim um vídeo de review do comportamento do chocolate. Então eu não vou ensinar como derreter, como temperar, porque não é o propósito desse vídeo. Porém eu tenho outros vídeos no canal que ensinam derretimento em temperagem, se você quiser conferir. Bom, aqui a gente vai começar falando sobre o preço. Esse, o chocolate tipo Melkin Blend, é um chocolate que fica ali numa faixa de preço de R$25,00 ou R$30,00, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas a média que eu encontro ele aqui em Porto Alegre é mais ou menos isso na faixa de R$30,00. Também em lojas de confeitaria na internet, geralmente esse preço que eu encontro. É um preço bem parecido com o chocolate da Nestlé, da Mavalery, da Garoto, da Cical, Genuine, entre outros. Esse é um ponto importante pra se observar, porque se a gente prestar atenção, o preço não fica assim tão longe das coberturas fracionadas de melhor qualidade. Porém, como é chocolate, o sabor tem uma qualidade bem superior às coberturas. Vamos dar uma olhadinha na embalagem pra ver quais informações a gente consegue obter antes de abrir o pacote? Bora lá então! Aqui na embalagem a gente pode ver os ingredientes que ele contém, que são açúcar, massa de cacau, gordura vegetal, manteiga de cacau, soro de leite, emulsificante e aromatizante. Vendo isso, a gente observa que ele também não é um chocolate tido como puro, como premium, ou puro. Exatamente como Nestlé, Garoto, Genuine, que eu já trouxe aqui no canal e que também tem essa faixa de preço. Nenhum desses são tidos como premium ou puro porque eles não são feitos apenas com manteiga de cacau. Aqui na descrição dos ingredientes a gente percebe que ele tem a cresce de gordura vegetal e de aromatizante que são ingredientes que você não encontra em chocolate tido como premium, como o Unique da Harrod, por exemplo. Essa gordura vegetal tem a função de baratear a produção, por isso que esses chocolates que contêm esses ingredientes são os chocolates mais baratos. Eles ainda são chocolates sim, o Melkin tipo Blend, todos os chocolates da linha Melkin ainda são chocolates, não confunda isso por favor. Pela legislação brasileira, se tiver acima de 25% de sólidos de cacau é considerado chocolate. E esse aqui tem, senão nem poderia sair de fábrica com uma embalagem que descreve esse produto como sendo chocolate. Então se diz na embalagem que é chocolate, ele tem pelo menos esse percentual mínimo de sólidos de cacau que a legislação exige, isso é certo. Diferente das coberturas fracionadas que elas não contêm esse percentual mínimo de sólidos de cacau e que contêm outro tipo de gordura que não precisa de temperagem. Se a gente for comparar essa linha Melkin com a linha Unique, que também é da Harrod, da mesma empresa, a gente percebe que o chocolate da linha Unique, ele sim é de uma linha superior, uma linha premium, porque ele não tem nem cacau em pó, nem gordura vegetal na composição e nem aromatizante. Você pode assistir os vídeos que eu fiz do Unique e da Marazônia pra você ver a diferença dessas duas linhas de produtos. A linha Unique faz parte dos chocolates mais puros, assim como a Seleção da Cical e o Calibu também, e o Varrona que é francês e quem mora no exterior acaba usando bastante, porque é bem fácil o acesso, aqui no Brasil a gente encontra com muita dificuldade. Olha só, aqui no rótulo eles falam também da temperagem, a temperatura de derretimento que eles indicam é entre 45 e 50 graus, eu adorei isso, isso é ótimo, porque tá bem certinho, tem chocolates que recomendam a temperatura errada, então quando recomendam certo eu fico super feliz. Já vou aproveitar pra deixar esse alerta, cuidado ao seguir a temperatura da embalagem, tá bom? Nem sempre elas estão certas, o ideal é sempre, independente do tipo de chocolate ou da marca, é sempre entre 45 e 50 graus, porque o chocolate cristaliza melhor, ganha mais estabilidade e mais brilho também. Se você faz o derretimento entre 40 e 45 e tem problema com brilho, então experimenta seguir essa temperatura de derretimento que eu indico, que é 45 e 50, aí depois me conta nos comentários, você vai ver como melhora isso. Aqui no rótulo diz que é bem fluido, fluido, vamos ver se é mesmo fluido depois. Eles falam de temperagem também, 28, 29 graus, eu recomendo pro blend 28 pra não arriscar. E olha aqui que legal, eles falam sobre tempo, temperatura e movimento, essas são os 3 pilares de uma boa temperagem pra que ela seja bem feitinha, a gente precisa cuidar desses 3 pontos, tempo, temperatura e movimento. Achei bem legal eles falarem isso aqui. Agora a gente vai dar uma olhadinha na fabricação também, pra gente ver quanto tempo ele tem de validade aqui. Olha, um ano e meio, é mais do que a maioria dos chocolates dão, achei bem legal. Bom, na embalagem as informações que a gente tem são essas, e são informações muito boas, por sinal, gostei bastante. Chegou a hora então de abrir a embalagem, eu sempre gosto de abrir com cuidado, porque se a gente não for usar toda a barra, fica fácil de guardar depois, sempre envolvendo com um papelzinho filme. Pena que a câmera não transmite o aroma, porque esse cheirinho de chocolate é muito bom, cheirinho de chocolate é sempre uma delícia. Olha como ele é bem firme, bem sólido, isso significa que ele tava bem armazenado. Agora a gente vai picar ele bem picadinho, e eu vou colocar o meu chocolate pra derreter. Eu vou usar o banho-maria pra derretimento e também pra temperagem, porque é o mesmo método que eu utilizei em outros chocolates que eu fiz review, e isso facilita pra gente comparar um com o outro depois. Pra derreter no banho-maria, quanto mais picadinho o chocolate, melhor. Banho-maria é um derretimento lento, por isso que é melhor assim, mais picadinho. Antes dos 40 graus, o melco já tá totalmente derretido, olha só, quase sem pedacinhos. É bem brilhoso, bem fluido também, conforme a embalagem prometeu, realmente bem fluido. Tá bem lindo, bem cheiroso, e aqui ele já chegou na temperatura certa de derretimento. Então, com ele já derretido, eu vou resfriar ele com a temperagem no banho-maria frio, pra gente ver como ele reage no resfriamento e a gente poder comparar com as das outras marcas que a gente já fez vídeo aqui no canal. Lembrando que eu vou deixar o link da playlist de reviews aqui na descrição desse vídeo, pra caso você queira dar uma espiadinha depois pra comparar. Aqui, pra resfriar o chocolate, sempre bom tá movimentando pra ele resfriar uniformemente. Aqui eu já percebi como ele foi dando uma encropadinha, ele não é tão fluido como o chocolate Unique, por exemplo. Mas é o que é de se esperar mesmo, porque são linhas diferentes, como eu comentei. Esse aqui tem um pouquinho de gordura vegetal, então é normal ele espeçar um pouquinho mais. Olha aqui ele depois de temperado. Lindo, sem grumos, perfeito. Bom, agora eu vou aplicar nesses moldes de barrinha e levar pra geladeira pra gente testar a cristalização final e o desenforme. Bora ver então como é que ele fica. Essa forminha aqui é de polipropileno, é a barrinha de 90 gramas da Cristal Formas. Pra fazer a barrinha é bem simples, é só coloquei o chocolate num saquinho deste embalapão de mel, apliquei o chocolate, bati pra tirar o ar e levei pra geladeira, só até a forminha ficar opaca. O tempo de geladeira varia, não tem tempo certo. Isso vai depender da temperatura do ambiente do local de trabalho, da temperatura da geladeira, do tamanho do molde. Então não se prenda a minutos, o que importa é não deixar na geladeira depois que a forminha ficou opaca. Se ficou opaca, tira e já desenforma. Olha como soltou facinho. Soltou completamente, bem fácil. Aliás, conseguir desenformar facilmente assim costuma ser uma dificuldade pra quem tá começando a trabalhar com chocolate agora. Essa dificuldade geralmente é relacionada com a temperagem, mas existem outros motivos que também podem ocasionar isso. Se você sofre com isso, com qualquer outro tipo de dificuldade na hora de trabalhar com chocolate, eu quero te contar que essa semana foi liberada a minha série online Como Dominar o Chocolate. São quatro episódios gratuitos online, onde eu falo sobre os possíveis erros com chocolate, como identificar esses erros, como corrigir e principalmente como evitar eles. Olha só, ela vai ficar no ar somente até amanhã. Então, se você ainda não tá acompanhando, assim que acabar esse vídeo aqui, já se inscreve na série, clicando no primeiro link da descrição. Tá bem legal, tem um monte de gente tirando dúvidas lá. Aproveita pra tirar as suas também. Agora, vamos ver como é que ficou a nossa barrinha. Olha que coisa mais linda essa barrinha. Bem brilhosa, sem manchas, bem firme. E eu vou agora experimentar, que eu não sou boba, né? Vamos provar. Vem comigo? Olha o snap, ó. Vamos ver? É bem gostosa. Derrete na boca. Não deixa residual de gordura nenhum. Como é blend. Não é nem doce demais, nem amargo demais. Bem equilibrado o dulçor. Essa linha mel, que ela tem um sabor abonilhado, do aromantizante que eles usam. Mas nesse blend eu nem percebo, eu percebo bem menos do que o leite. Então eu gostei mais desse. É bem gostoso mesmo. E você, já usou esse chocolate? Você gosta? Conta pra mim nos comentários. Bom, agora chegou a hora de dar nota, então. Eu ia dar nota 8, por causa desse aroma de baunilha que ele tem, que eu não curto tanto. Mas isso não é o suficiente de tirar um ponto. Não é o suficiente de tirar um pontinho. Então ele é ótimo, ele é bem fluido, ele derrete fácil, sem grumos. Se comporta bem na temperagem e na cristalização final também. Ele tem bastante brilho. É muito saboroso também. Além de ter também uma embalagem rica de informações. Então, vai ser nota 9, vai? Só não vai gabaritar, não vai chegar ao 10, por causa dessa essenciazinha de baunilha também. E porque não é um chocolate da linha mais premium, mais pura. Ele tem aromatizante, ele tem gordura vegetal. Então, 9, tá bom, vai. Mas ele aprovou em todos os testes. Então, ele derreteu com facilidade, sem nada de grumos. Reagiu super bem a temperagem, resfriou super bem, com muita facilidade, sem espessar muito. Ficou homogêneo, ficou com a fluidez ótima para trabalhar, desenformou fácil, com brilho, com snap. E o sabor é muito gostoso. Não deixa residual de gordura. Mas ele tem ali um saborzinho de baunilha que para o chocolate não acho muito interessante. Bom, o Venedito é excelente, eu recomendo, é bem fácil de usar, é saboroso, tem preço ótimo. Então, é ideal para fazer venda, para páscoa, para lembrancinha de chocolate, para tudo que você quiser. É ótimo para todos os chocolates banhados ou feitos em molde, porque ele tem uma fluidez muito boa também. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você já usou esse chocolate da linha Melk, me conta nos comentários o que você achou. E se você quiser que eu faça algum review de alguma outra marca de chocolate especial, alguma outra linha, deixe nos comentários também que eu providencio para você. Aqui a gente vai encerrando esse vídeo. Se você gostou, não vai embora sem deixar seu like, que ele me ajuda demais e me deixa muito feliz. Muito obrigada pelo carinho de você ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo bem doce para você e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.